E aí, tudo bem, meus amores? Hoje eu voltei e pra falar de reclipes, que nada mais é que esses tic tacs que a gente usou antigamente. Eles voltaram, só que vieram mais empoderados, vamos dizer chique, né? Eles vieram com pérolas, pedraria, extraz. Aqui no canal eu já falei há alguns meses atrás sobre essa tendência, que eu vou deixar linkado no card aqui pra vocês assistirem. Também, e lá eu ensinei a customizar grampos, sim, aqueles grampos que a gente gosta de fazer penteado e esconder. Mas antes disso, não esquece de se inscrever no canal, que é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, de deixar o like, comentar e compartilhar com suas amigas. A lista de todos os materiais e o link das minhas outras redes sociais vai estar aqui abaixo do vídeo, na descrição. Se você fez, aprendeu alguma coisa que eu ensinei por aqui, poxa, me marca e usa a hashtag. Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Cortei um pedaço de nalho, eu vou escolher uma das pontas e vou passar três pérolas. Coloquei as três, agora eu vou pegar mais uma e vou cruzar. Eu vou passar o meu fio da esquerda pro lado direito. E vou passar o meu fio da direita pro lado esquerdo. Vai ficar assim, ó. Ela vai ficar cruzando os dois fios. Eu junto a pontinha e puxo pro final. Aqui no final se forma essa florzinha. Pra cada florzinha eu preciso de quatro pérolas. Pra fazer a próxima florzinha eu vou contar com essa pérola, já que meu nalho está passando por dentro dela. Coloco uma pérola no meu fio da esquerda. Coloco uma pérola no meu fio da direita. E cruzo uma. Passo o fio da esquerda pra direita. E o da direita pra esquerda. Junto as pontinhas e puxo pro final. Aqui nós já temos duas florzinhas. Então, vou repetir o mesmo processo. Uma pérola de um lado, uma do outro. E vou cruzar uma. Coloco uma pérola no meu fio da esquerda. Uma pérola no meu fio da direita. E vou cruzar mais uma. Passo o fio da esquerda pra direita. E o da direita pra esquerda. Junto as pontinhas e puxo. Vai ficar assim. E eu vou continuar repetindo o processo por nove vezes. Vou colocar uma pérola no meu fio da direita. Uma no meu fio da esquerda. E vou cruzar mais uma. Como aqui eu tenho três florzinhas. Então, eu vou precisar de mais seis. Tá aqui. Eu fiz as nove florzinhas. E agora, eu vou precisar virar o sentido da minha linha. Veja que ela tá indo aqui pra cima. Eu preciso que ela venha aqui pro lado. Então, eu vou pegar o meu fio da esquerda. E vou colocar duas pérolas nele. Uma. Duas. Duas pérolas. E agora, eu vou colocar uma pra cruzar. Então, passo no meu fio da esquerda. E depois, passo no meu fio da direita. E puxo. Veja que o sentido da minha linha já mudou, ó. Veio aqui pra lateral. Aqui, eu vou colocar uma pérola no fio da esquerda. E uma no meu fio da direita. Cruzo mais uma. E puxo. Vai ficar assim. Aqui, eu vou precisar virar de novo. Pra voltar pra esse sentido. Então, eu coloco duas pérolas no meu fio da esquerda. Coloquei as duas pérolas no meu fio da esquerda. Agora, eu vou cruzar mais uma. Junto as pontinhas e puxo. Veja que o sentido da linha mudou novamente. Tá vindo pra esse lado. A partir daqui, eu vou fazer seis florzinhas. Da forma que a gente vinha fazendo. Uma pérola de um lado. Uma pérola do outro. E cruza. Fiz as seis florzinhas. E vai ficar assim. Observe que a minha linha está saindo desta pérola. Eu vou vir aqui pra esse lado. Da primeira correntinha que a gente fez. E vou vir aqui, ó. Na terceira pérola desse lado, ó. Então, uma, duas, três. Tá vendo aqui ela? Bem ao lado daqui a linha está saindo. Eu vou passar o meu nalho de baixo pra cima por dentro. Apenas dela. Que eu agora quero unir essa parte. Então, eu puxo. Ó, vai ficar assim. Juntinha. Tá vendo? Então, aqui eu tenho duas pérolas. Tenho essa e essa. Então, eu vou precisar de mais duas pra florzinha. Então, eu coloco uma no meu fio da esquerda. E cruzo uma. Puxo. Vai ficar assim, ó. Bem juntinho. A minha linha está saindo aqui. Desta daqui. Eu vou pegar o meu fio da direita, que fica aqui do ladinho dessa fileirinha. E vou passar de baixo pra cima nessa segunda pérola, ó. Apenas nela. Puxo. Eu fico com duas pérolas. Vou colocar uma no fio da esquerda. E vou cruzar mais uma. Quando eu puxo, a florzinha se fecha. Minha linha está saindo aqui em cima. Eu pego o meu fio da direita e passo aqui por dentro dessa última pérola, ó. De baixo pra cima. Puxo. Vou repetir o processo. Uma pérola no fio da esquerda. E uma eu vou cruzar. Puxo. No final vai ficar assim. Essa parte fica aberta. E aqui na frente fica fechadinho. A minha linha está saindo daqui. Eu vou pegar aqui o meu nalho, que está aqui do meu lado direito. E vou passar por dentro dessa pérola, que fica aqui do lado, ó. Passei. Agora eu vou pegar o meu nalho do lado esquerdo e vou passar uma pérola. Aqui eu já vou finalizar. Então, eu vou dar um nozinho. Puxo. Quando eu puxo, ó, vai se formar esse biquinho. E aqui eu vou dar vários nós. Tá aqui vários nós. Eu vou passar o fio aqui do lado da pérola por dentro. E vou puxar fazendo força pra esse nó entrar pra dentro da pérola. O nó se escondeu aqui dentro da pérola. Eu vou passar aqui o fio por dentro dessa outra pérola aqui, pra poder cortar. Então, passo por aqui. Pego do outro lado. Passo aqui na outra. Venho com a tesoura e corto o excesso. Vai ficar assim, ó. E esse modelo se encaixa perfeitamente aqui, ó. Aqui eu fiz mais uma tirinha com oito florzinhas da mesma maneira que eu vinha fazendo. Eu vou precisar de nove florzinhas pra esse broxinho, ó. Você mede no seu quantos você precisa. Aqui no meu, eu quero fazer com nove. Então, aqui como tem oito, eu vou precisar virar. Eu venho no meu fio da esquerda e coloco duas pérolas. E pego mais uma pra cruzar. Passo o fio da esquerda pra direita e o da direita pra esquerda. E puxo. O meu nalho já mudou de lado. Eu vou colocar duas pérolas no meu fio da esquerda. E uma eu vou cruzar. E puxo. Vai ficar assim, ó. Veja que meu nariz tá saindo dessa pérola. Aqui uma pontinha pra um lado, uma pontinha pro outro. Eu vou pegar o meu fio da direita, que é o que está aqui do lado dessa correntinha de florzinha que eu já fiz. Veja que está bem ao lado dessa pérola aqui. Então, eu vou passar por dentro dela, de baixo pra cima, por dentro apenas dela. E vou puxar. Vai ficar assim, ó. Um nalho saindo dessa pérola e um nalho saindo dessa. Como eu já falei que eu preciso de quatro pérolas pra fazer uma florzinha. Aqui eu tenho duas. Então, eu vou colocar uma pérola aqui no meu fio da esquerda. E vou cruzar uma. Puxo. Puxo. Quando eu puxo, se forma outra florzinha. Bem juntinha daqui, ó. Da primeira tirinha que eu fiz. Aí eu vou repetir o processo. Meu nariz tá saindo dessa pérola. O meu fio da direita eu passo de baixo pra cima da pérola que está bem ao lado, ó. Passo por dentro apenas dela e puxo. Aí eu coloco uma bolinha no fio da minha esquerda. E cruzo mais uma. Puxo e fica assim. Se formou mais uma florzinha. E eu vou repetir esse processo até o final. O meu fio da direita eu passo por dentro dessa bolinha que fica ao lado. Coloco uma bolinha no meu fio da esquerda e cruzo mais uma. Cheguei ao final e aqui na última bolinha eu faço o mesmo processo. Passo o fio da direita por dentro dela. No meu fio da esquerda eu vou colocar duas bolinhas. Duas bolinhas. E agora eu vou dar um nozinho pra finalizar. Vai ficar assim. E aqui eu vou dar vários nozinhos pra ficar bem firme. Eu venho com a cola de silicone, passo um fiozinho. E vou vir com a tec bonde e vou dar três pindinhos. Um no começo, um no meio e um no final. Venho com a minha manta de pérolas, coloco por cima e pressiono. Nesse outro é o mesmo processo. Eu venho com a cola de silicone passando aqui pelas bordinhas. Venho com a tec bonde, dou alguns pinguinhos. E venho com a mantinha e colo por cima. Aqui você pode colocar algum objeto por cima até esperar secar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.